Bom dia, bom dia, bom dia! Sexto 19 de junho, mês do orgulho LGBT e nós estamos como? Aqui com alegria ouvindo nossas baladinhas, nossos baladões, nossa alegria. Então gente, mês de junho, mês do orgulho LGBT. Nós não temos parada, mas nós podemos fazer a nossa parada aqui dentro do quarto, na sala, na cozinha, no banheiro. A vida LGBT, a vida é de movimento, movimento do orgulho e movimento do corpo e da mente. E hoje nós estamos aqui só com alegria! Beijão, beijão carinhoso, muita felicidade, muita alegria, muito amor e movimento! Movimento, o corpo, a mente e o movimento LGBT! Beijão a todos! Pá, meus amores e minhas amoras! Bye, 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 bye! Amanhã eu volto de novo! Beijão!